O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela pegou cereal Ela pegou cereal na tata, você acredita nisso? Ela está comendo Ela fez um tea party O que ela fez? Ela fez sorrir Pegou cereal da tata e comeu só a parte doce Você viu isso? Ela comeu a parte doce e deixou só O que não é doce? O que aconteceu? Ele colocou sozinho Ele não toca Ele não move Ele está lá em cima O que? A roupa Ele colocou suero De decoração Nossa Que satébrica Mamãe Mamãe, você se perdeu Ele não viu Não viu amor Não Porque ele tem que fazer mágica Escondido E ele tem que estar perto O Elf Minha Elf não viu ela fazendo isso Sapeca amor Porque a cena estava no quarto Cada um fez uma coisa Você não está acreditando amor? Que sapeca Ela pegou a roupinha da árvore Que sapeca Você não acreditou amor? Quando você viu isso Procurar Procurar O que tem? O que tem? O que ela fez? O que ela fez? Foi isso que você pediu para ela? O que? Eu vou ver Ela estava brincando com você Ela estava brincando Ela trouxe o que você pediu Meu amor Deixa eu ver Você pediu isso para ela Filho no ouvidinho dela ouvi Deixa eu ver Deixa eu ver O que é isso bebê? Nossa Bandeira Ela machucou o dedinho e pediu Bandeira Do Elf de Natal Desligou Vamos ligar? A mamãe vai ligar Ligou Enquanto o dia elas acordam Vem ver onde que o Elfinho vem parar Cada dia ela está em um lugar diferente Eu já estava aqui brincando na casinha de boneca Ela bagunçou tudo Bagunçou toda a casinha de boneca Ela saiu muito sapeca Oi que lindo O bonequinho de Néz O bonequinho de Néz Que goitou baby Fez tua nenenzinha Sim Acabaram de acordar Eu gosto de Elfes Sim Ok, olha Olha o que ele fez Tá brincando de bar Tá brincando com as barras, meu amor? Olha isso Desligou Desligou? Mãe vai ligar Quem desliga? Desliga Ela que desliga Pai Pra fazer sua perguice Ninguém vê Cadê? Cadê? Cadê a Elfinha? Olha aqui Tô aqui falando que a Tia Elfinha Mãe não tem ai Vem ai Vem ai Vem aqui na casinha da Barbie, amor Nossa Nossa Você viu isso, baby? Você já peca? Já foi Cadê? 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 O que ele tá fazendo lá em cima? Ele bateu em cima Será que ele tava voando? Será que ele tava voando? Ai não conseguiu parar Parou lá em cima, filho O que elas são? Seis 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 Muito Vão ficar lá agora o dia inteiro Vão ficar lá o dia inteiro Vão ficar ai agora o dia inteiro Vão saber que isso Ela amou É o mais que Santa Claus Você ama elas mais que o Santa Claus? Ela amou Ela se ama muito, né? O que é que ela está fazendo aí? É que ela está fazendo. Pulou lá em cima? Que bagunçou o cavalinho da Hayley. Eu fiz um gochop. Parece isso. Ele queria... Ele não sabia ter ele ir lá com eu. E eles brincaram com o cavalinho e não sabe arrumar igual você, filha? Por isso que ficou assim? Não sabe, né? Só sabe brincar. Ela tirou de baguera. Percou. Você quer que pôe a luzinha? Cadê a luzinha? Vamos pôr a luzinha? Você quer ver? Ah, a luzinha é a luzinha. Você ama quando põe luzinha, filhinha? O baby Jesus. Bagunçou o baby Jesus? O baby Jesus. Quem que bagunçou? Olha, olha, olha. Não pede, filhinha. Deixa eu ver esse. Nem! 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 Nossa, vocês brincaram tanto de cavalinho ontem que elas quiseram brincar, né, filha? Quando vocês não andaram. O que que ela fez? Ela brincou. Ela foi brincar também? FaiGHAI FaiGHAI FileMei Fa信ha Fa信ha Fa信ha